Ao encerrar esta reunião, esta sessão especial da Comissão de Serviços e Infraestrutura, eu quero agradecer a presença dos senadores, agradecer os elogios que foram dirigidos a mim, mas, na verdade, o que eu queria dizer a todos é que todos nós aqui estamos empenhados num trabalho coletivo, um trabalho da Comissão como um todo. E só me resta agora agradecer a presença daqueles que participaram do lançamento, a partir da diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, a senhora Virginia Malheiros Galvez, o editor, o senhor Nelson Luiz de Oliveira, ainda a senhora Andréa Paula, que é editora do programa Em Discussão da TV Senado, o diretor da Secretaria de Editoração e Publicações, o senhor Flore Madruga, agradecer a diretora de jornalismo do Senado, a senhora Esther Monteiro da Silva, a diretora da Secretaria de TV Senado, a senhora Júnia Cláudia Gondim Melo, o diretor da Secretaria da Agência e Jornal do Senado, do senhor Ricardo Icaçate Hermano e representante do Ministério da Integração Nacional, o assessor especial, o senhor Marco Antônio Cardoso. Aí, vista, como todas as outras edições, ficou primorosa. E, segundo informações que eu recebi, a tiragem foi de 6 mil exemplares, o que significa que tudo o que foi debatido aqui e contido nessa revista estará chegando, certamente, a todos aqueles que desejam que o Brasil tenha, na verdade, um melhor futuro com relação ao panorama energético. Todos nós lamentamos que o Brasil já não esteja em outro patamar no que toca ao fornecimento de energia. Mas novas opções estão surgindo dentro de uma nova matriz energética. e eu queria agradecer e dizer que a próxima edição da Revista em Discussão tratará do Pacto Federativo, como a edição anterior tratou da reforma política. E o meu conterrâneo, o senador Zé Medeiros, que está presente também hoje, eu agradeço a sua presença, eu quero finalmente dizer a todos da alegria que todos nos deram vindo até aqui lançar essa revista e dizer que a comissão vai continuar a junto aos órgãos de comunicação do Senado, essa comissão vai continuar querendo prestar os melhores e mais relevantes serviços a este país. Agradeço, portanto, a presença de todos e convoco a nossa próxima reunião, que será realizada no dia 10 de junho, na próxima quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos, alguns dizem da madrugada, com audiência pública com o senhor Nelson Barbosa, ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Quem sabe se não teremos aí elementos, matéria para uma próxima revista em discussão. Está encerrada a reunião.